Olha, galera, o mundo de hoje é dedicado aos nossos perseguidores. Peraí, o que vai dar só um negócio? Agora esse cara vai ver só. Agora ele vai ver só. O que eu vou fazer com ele? Agora eu me vim, carpa. Tá com fome, tá? Fome? Come um pouquinho. Come um pouquinho. Quer mais? Quer? Mais um pouquinho? Você gostou? E aí, rapaz, gostou? Olha aqui. E aí, rapaz, come um pouquinho. Vocês pensaram que eu ia fazer o que com eles, hein? Aqui tá com medo. E aí, come aí, rapaz. Tem que agradecer teu amigo ali, ó. Vem cá comer, rapaz. Tá desconfiado ele. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai caçar esses cachorros. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vocês pensaram que eu ia fazer maldade com eles, né? Aquele cara ali não quis comer, não, ó. Aquele ali, ó. Esses caras que dão motivação pra gente pedalar aí todo dia. Hoje é dia de fazer boa ação pra esses bichinhos aqui, ó. Pra esses caras aqui, ó. Vamos lá. Embora tenha tanta gente que reclama aí, ciclistas que reclamam, que alguns até mordem. Mas, gente, são animais indefesos, entendeu? E eles fazem isso por medo, por autodefeso, né? Porque eles não pensam, ó, tá vindo um ciclista. Eu vou morder esse cara. Eles não pensam assim, cara. Eles acham que pra eles é uma ameaça. E a gente não pode ser isso. Ali. Eu vi mais um. Aquele ali eu vou pegar. Agora eu pego. Ah, tá atravessando a pista? Tá com medo? Vamos lá. Vamos atrás dele. Agora tá caçando comida. Vamos botar bicicleta aqui no chão? Vou ali falar com esse cara. Aqui. Aqui. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá. Vem cá, ninguém. Aqui, ó. Toma. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Cheira. Hum, cheiroso. Come um pouquinho. Come. Come. Pode comer. Come, cara. Vem cá. Ah, ele tava meio arístico, mas ele tá indo lá agora comer. Coitado. Ele tava esperando só eu sair, olha lá. Foi lá comer agora, coitado. Esses cachorros de ruas assim, rapaz, são muito arísticos. São muito desconfiados. Ele esperou eu sair pra poder comer. Coitado. Acho que a maioria deles não sabe nem quem quer ração. Peraí. Passei aqui por Rudeu. O que tá indo aqui? Ali. Deu os cachorros Petro. Babrão ali. Ó, eles querem. Tô muito desconfiado. Vem cá. Espera. Espera, cara. Você quer? Quer? Vou botar aqui pra você, tá? Ah, ele quer também. Tá pra você também, ó. Aí. Pode comer. Estão com muita fome. Vou botar mais um pouco. Peraí. Tira o páscoa aqui. Aí. Toma mais um pouquinho. Estavam com fome, olha lá. Pode comer, cara. Eles são bem arísticos. Vamos lá. Vamos continuar. Comeram tudo, gente. Isso aí, meus amiguinhos. Vambora agora. O outro que tava mais brabo. Vocês ouviram que ele ficava chorando quando eu aproximava? Eu sei que isso aqui não é muito. Não é uma refeição completa pra eles. O intuito disso é fazer um agradinho pra eles ali. Se você é ciclista, você faz cicloturismo, seja de speed, mountain bike, o que for. Vira um dia ou uma semana, pelo menos, pra fazer uma ação dessa. Pra você, quando você vai pedalando ali e for abordado por um cachorro, dá alguma coisa pra ele de comer. Dá um pouquinho, leva um pouquinho de ração, petisco, alguma coisa. Porque, assim como aqueles ali, né, eles passam fome, né, ficam aí na rua, às vezes, né, dia, assim, comer alguma coisa. E ainda encontram pessoas que agridem, né, que machucam esses pobres bichinhos aí. Caraca ali. Outro. Um lixo, cara. Ah, ele já olhou pra mim. Chega aqui. Aqui, ó. Comida. Comida, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui, senzinho. Toma. Aí, pode comer. Belezinha? Bom? Pedágio aí da Dutra. A gente vai seguir aqui, direito. Voltar pro Seropédica. Pelo cantinho aqui, ó. Veio com luz isentos. Ah. Bom, gente, ainda tem um pouco de ração aqui. Eu acho que dá pra mais uns... Os dois cachorros, não sei. Três. Eu ia pra Paracambi. Mas agora não vou mais. Vou voltar aqui pro Seropédica. Opa! E aí, bom dia. Vou continuar aqui meu caminho. Passando aqui por cima agora da linha Férrea. Ó. Engraçado que tem uns caras de Speed que se acham que são dono da... das estradas, das vias. Eu sei que tem uma rixa aí entre MTB e Speed que eu acho necessário. Cada um faz o que quer a sua vida. Mas infelizmente, cara, tem uns caras bem babacas. Como aqueles dois que estão indo na frente ali, ó. Ali. Mais ou menos. Não sei se dá pra ver. Se acham donos da... da pista. Vê que você não tá na velocidade deles. E olha que eu tô no canto aqui da pista. Aí xinga, reclama... Não sei. Porque o cara desse pega uma bicicleta e sai de casa. Se você é ciclista, seja de MTB ou de Speed, não seja como esses caras aí não. Valeu? É aqui que eu vou virar. Ainda estamos em Seropédica. Só que, né, eu vim pela Dutra agora. Esse caminho aqui eu fiz na... semana passada, eu vim até aqui na Dutra e voltei. Por esse caminho aqui. É muito legal. Eu passo por muitas plantações. Opa! Ali. Achei ali, ó. Duas maluquinhas ali, deitadas. Tá com fome? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, eu vou botar aqui pra você. Vem cá. Você também, vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Não, come o teu aí. Vem cá. Vem cá. Não. O teu você tem que comer aí em cima, rapaz. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Vem cá, come aqui. Vem cá. Vai, come aí. Rapaz, deixa ele comer o dele, cara. Ah, meu Deus. E aí, vocês gostaram? Olá, seus cachorros. E aí, galera do ciclismo. Esses caras aqui, ó. Incomodam vocês? Será que incomodam? Aí, ó. E o quê? E o quê? Vieram aqui falar comigo, cara? E aí, cara? Viraram meus amigos aqui. Bom, gente, esse vídeo de hoje que eu fiz foi no intuito de motivar aí você, ciclista, você que sai de bike para fazer um pedal e você sempre encontra cachorro pelo caminho, que ficam latindo, que vão atrás de você correndo. Não taca pedra, não ofenda esses animais porque eles não são racionais, eles não sabem o que estão fazendo. Estão fazendo, às vezes, isso para se defender. Porque você está passando pelo espaço deles, entendeu? Tira uma vez na semana, de repente, para você fazer uma atitude dessa, entendeu? Dá um pouquinho de ração para aquele cachorro que ficou atrás de você, que fica latindo, né? De repente, pode ser que isso motive alguém, algum de vocês, de repente, a adotar um cachorro. Outro dia, eu não gravei isso no vídeo, mas ali na Amazomba, eu estava passando, indo em direção lá, quando eu fui ao sítio do Betinho, e encontrei um latão azul, assim, plástico de lixo, e eu estava ouvindo o cachorro chorar, filhote chorando. E aí, quando eu... foi um tipo de coisa que eu não consegui nem gravar na hora. Foi no reflexo, entendeu? Eu estava com a câmera, estava na bicicleta. Eu não tive essa intenção, vou lá gravar esse cachorro que está no latão. A primeira atitude que eu tive foi de, coincidentemente, estar passando um caminhão de lixo, né? E eu avisei o rapaz para não jogar aquele latão no caminhão. Falei, pô, cara, tem um cachorro aí dentro. A gente virou o latão, quando virou, tinham dois filhotinhos, né? Um preto e um marronzinho. E eles saíram todos felizes, assim, abanando o rabo. Deviam ter uns dois meses, mais ou menos. E, infelizmente, tem gente que faz essa ruindade, faz essa maldade. E se você está pedalando, está fazendo ciclismo, isso te faz bem. Então, não traga essa carga negativa para você de retribuir, né? Até outras pessoas mesmo, como foi o caso que eu passei agora, né? Dos dois caras aí de speed que passaram por mim, mandando eu ir rápido, xingando. O que o cara ganha com isso, né? Eu não estava fechando a passagem deles, né? Eu estava no canto da pista próximo ao viaduto. Eu parei, gravei aquela parte do cargueiro que vocês viram e sentei na bicicleta e comecei a pedalar. No final já do viaduto, quando eu estou pedalando, eles passaram por mim voados. Pô, anda logo, que não sei o que, pô. Aí, xingou. Cara, o que ele ganha com isso, né? Então, gente, é retribuir aí, né? Não só as pessoas, mas os animais também. Com atitudes assim, tá bom? E aí eu peguei um pouco dessa ração que coube aqui na camisa, né? E trouxe para fazer essa boa ação aí, para esses bichinhos aí. E tudo isso foi motivado por um cara. Eu estava no YouTube e vi uns vídeos aleatórios de um tal de maionese. Cara, esse maionese é um cara... Ele faz umas paradas muito legais. E literalmente, não julguem o livro pela capa. Está aqui o link do canal dele. Está um cardzinho aqui agora para vocês assistirem lá o canal dele. E quando você vê aquela thumb lá do vídeo, você vai olhar e... Caraca, porra, o cara vai maltratar dos cachorros. Assiste o vídeo, que você vai ver o que ele faz com pessoas e com animais. Fica paradinho aí, ô remelento, que eu vou te recitar o Machado de Assis. Toma, seu lindo maravilhoso. Muito bom. Esse maluco aí vendendo jujuba no sinal. Não merece uma ovada? Vai tomar. Toma. Eu achei isso muito bonito, cara. Achei isso muito... Um gesto muito legal da parte dele. Muito interessante, assim. E eu estou aqui deixando uma recomendação para vocês. Acompanhem. Se inscrevam nesse canal aí do maionese. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou seguir aqui o meu pedalo. Eles estão aqui, já vieram aqui perto. Ficaram fazendo festinha. Muito legal. O pastor, alemão genérico e a preta e branca. Que isso? É pornografia, cara. Ô, cachorros. Tchau. Ela veio pra cá. Gracinha. Vamos seguir, galera. Ih, rapaz. Ih, machucou. Vem, vem, vem. Eu te pego, rapaz. Acho que tá no dela como é que ela tá. Isso aqui é bom. Lá. Ah, gente. Aí tem dono. Pensei que era de rua. Assim não vale. Aí o Rigo andou aí, gente. Aqui que eu gosto de andar. Conheci, semana passada, esse canal do DIC aqui, essa rua do DIC. Curti demais. Bem tranquilo. Ali, ali dá pra ver melhor o rio. Olha lá. Olha lá o rio. Vou sair naquele destacamento dos bombeiros ali, na estrada Rio de São Paulo. Um pantera negra aqui na rua. Nossa. Ah, esse aí já tá comendo um pão, cara. A cara dele de desconfiado, tadinho. Esse aí já garantiu o café da manhã dele, compadeiro. Siluca, friterama, potó. Tudo que eu gosto. Vem cá. Maldade, né? Não comer não, linda? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu acho assim, legal, mas eu acho que parte um pouco perigoso, porque não tem gente covarde. Aqui, gente, ó. Eu vim de lá. Na ida eu passei direto, mas é aqui, ó. Quando vem, eu entre aqui a direita e vou pra lá. Vou pegar aqui a siglovia. Vou voltar pra casa agora. Tem mais um pouco de ração aqui. Dá pra mais um cachorro. E aí, o que vocês estão achando? O que vocês acharam dessa atitude? Se você gostou, se você curtiu, se você é ciclista, Eu te desafio, tipo, proponho também a fazer isso, né? Coloca, faz isso aí. Alimenta um cachorrinho aí no pedal. Coloca isso lá no teu Instagram, no teu Facebook. E marca lá. Tá bom? Arroba blogar. E eu vou postar, compartilhar lá. Valeu, galera? Então, ali, ó. Vamos pro outro lado. Bom, é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Desde já, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho aí, tá bom? Pra você receber notificação de novos vídeos. E agradecer a todos aqueles que estão fazendo aquele apoio aí via Pix, via Apoia-se também. Tá bom? Tá sendo muito importante essa colaboração de vocês. E você que não é apoiador ainda, colabora aí com a gente, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Comentem, curtam, compartilhem. Diga aí nos comentários o que você achou. E vão lá no canal do Maionese. Se inscrevam. Ative o sininho aí pra vocês receberem notificação de novos vídeos. Tá? E colaborem também lá. Comentem também. Compartilhem. E divulguem pros seus amigos também. Essa... Esse cara aí que é super do bem e merece ser divulgado aí por todos. Valeu! E aí